Será que eu falo não? Assim como Jesus morreu por mim, eu estou disposta a morrer por Ele. Isabel Veloso, que tem um câncer terminal, abriu seu coração em sua rede social e falou sobre suas batalhas e vitórias e como sua fé em Jesus a tem ajudado. Eu tenho um tempo estimado. De primeira mão, os médicos me deram de quatro a seis meses, só que eles começaram a analisar a questão tumoral. O tumor que tem no meu corpo, ele cresce de uma maneira muito rápida, muito rápida mesmo. E o lugar que ele está é um lugar de extremo risco, porque o tumor, ele está em volta do meu coração. Então, ele pressiona todo o meu coração, sabe? Então, conforme ele for crescendo, aumenta muito mais as chances de ele parar o meu coração em qualquer momento. Então, eles diminuíram o meu tempo. Eles quiseram colocar de dois a quatro meses. Só que isso pode variar muito, sabe? Da forma com que eu vou lidar com tudo isso. Mas eu prefiro acreditar que eu ainda tenho seis meses aqui. Gente, não é porque eu tenho uma doença que seja incurável ou terminal, enfim, que eu gosto de ficar falando que eu tenho uma doença incurável ou terminal. Eu falo que eu tenho uma doença incurável ou terminal porque eu tenho e porque eu convivo com isso. Essas pessoas. Então, por que eu vou parar uma coisa que inspira outras pessoas, sabe? Bom, eu acho que a sensação é mais uma sensação de aflição em saber que eu vou deixar as pessoas que eu amo. Eu não sinto medo em partir. Na verdade, pra ser bem sincera, acho que pelo tanto de luta que eu já enfrentei, eu sinto um certo alívio. Mas o que mais machuca é isso, é saber que eu vou partir e deixar as pessoas que eu amo aqui sem poder ajudar elas. Enfim, e principalmente o meu marido, né? Que é muito difícil pra mim ir embora e saber que ele vai ficar ali. É que agora ele é minha nova família, né? Então, não só como ele, como também todos os meus outros familiares. Mas, enfim, acho que essa parte mais difícil em relação a Deus, eu jamais o questiono. Eu acho que tudo que ele faz é perfeito. Eu creio que eu não vim ao mundo pra ser curada, mas pra curar. Demonstrado o meu amor a Deus, será que eu falo não? Assim como Jesus morreu por mim, eu estou disposta a morrer por ele. Ele que me guardará, me guardará, em teus braços é... Seu noivo Lucas falou um pouco como tem sido tudo isso. Respondendo a pergunta da Rebeca, sobre como eu me sinto, como é como você ficar perdido. Às vezes as pessoas me julgam por falar desse jeito, mas é só quem está do lado dela, quem já passou pelo processo, né? Que era desde o começo, sabe como é que é. Então, às vezes, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer. Eu, agora como esposo, vou me casar com ela. Eu fico perdido sem muito o que fazer, porque... A gente quer ajudar a pessoa, mas... Muitas vezes não tem o que fazer, entende? Sabe aquele sentimento de frio? Aquele sentimento que você apenas congela, não sabe o que fazer. Isso que eu senti quando a Isabel recebeu o diagnóstico dela, que o câncer dela não tinha cura. Então, imagina. É difícil. É difícil pra qualquer pessoa. Então, às vezes, eu... Eu sinto medo. Medo. Real medo. Eu, quando, às vezes, estou trabalhando, quando estou na empresa trabalhando, eu fico toda hora pensando nela. Então, eu tenho um amor tão grande pela Isabel, que é um negócio que, tipo... Cara, às vezes, nem eu entendo, sabe? É muito estranho você estar conversando e planejando a sua própria morte, e planejando maneiras de aliviar os sintomas da sua morte em um espaço muito curto de tempo. Por exemplo, pra questão de meses, sabe? Tipo, planejar a sua morte em meses. Conversar sobre ela em meses. E enfrentar que ela está chegando em alguns meses. É uma sensação muito estranha, muito escrita. O difícil pra minha cabeça é ter que falecer e saber que o meu noivo vai continuar aqui. Que a minha mãe vai continuar aqui. Que minha irmã, que meu pai, entende? Que minha família vai continuar aqui e eu não vou estar mais aqui. Então, e saber como que eles vão se sentir, porque eu imagino se fosse ao contrário, sabe? O que mais te fascina na convivência com ela? Por que você não fugiu desse amor, ciente do desafio que você teria pra encarar? Eu acho que o jeito que ela trata a situação, sabia? O jeito que ela consegue lidar com tudo isso é fora do normal, gente. Você olha pra Isabel, você olha pra Isabel, você fala que ela está doente? Não. Não fala, não diz, né? E é o que eu penso no dia. A Isabel, pra mim, ela não está doente. É só uma farda. E não, eu conheço muita gente que já morreu por ter linfoma. E eu não estou tratando o linfoma, porque não tem mais possibilidades pra mim. Então, não, não tem como curar. Ela relata que tem apenas seis meses de vida e escreve em sua rede social para Lucas, seu noivo, assim. Dessa vez o câncer conseguiu. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar. Mas mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minha alma. Eu o amo mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno marido, namorado, melhor amigo fiel e companheiro. Até que a morte nos separe, desde sempre e para sempre. Eu te amo, Lucas Borbas. O entendimento de não ter vivido o tempo que eu pude viver, sabe? De qual maneira? Acho que de ter aproveitado a vida e os momentos da maneira certa. Eu acho que quando a gente não tem uma expectativa de vida limitada, a gente vive muito no automático, sabe? É uma coisa que eu percebi, eu tenho conversado muito com o Lucas. A gente não... a gente vive cada dia como se fosse qualquer um. E a gente não dá valor para os pequenos detalhes, sabe? Para os pequenos momentos. Eu voltaria tudo hoje em dia para poder ir na última festa com os meus amigos, que estavam todos reunidos. Para poder aproveitar aquele momento. Ou concentrada lá. Ou concentrada. Ou eu daria tudo para estar na minha última reunião de família, assim, com todos reunidos. E dar um abraço em cada um, sabe? Então eu acho que eu não ter valorizado os pequenos momentos enquanto eu tive tempo. Eu acho que esse é o meu maior arrependimento. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Que Deus ajude Isabel em sua jornada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Oremos por sua vida. Fiquem à vontade para deixar sua oração ou uma palavra para Isabel. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.